A desigualdade racial, a discriminação racial e o racismo são eixos estruturantes da matriz da desigualdade social na América Latina que por sua vez está sentada numa cultura do privilégio que é um traço constitutivo e fundamental da formação histórica e social dos países da América Latina. Ela vem da época da conquista, onde está baseada numa ideia da negação do outro, do outro como sujeito de direitos, do outro como cidadão do outro como igual e esse outro quem era? Era o negro, era o índio, era a mulher, era o trabalhador. Infelizmente isso até hoje persiste na nossa sociedade, se manifesta através do racismo institucional, se manifesta em todos os âmbitos dos direitos e do desenvolvimento, como a educação, a saúde, o trabalho, a proteção social e também a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos no campo da segurança. E isso está muito relacionado à violência exacerbada, à violência sistemática que se abate sobre a população negra no Brasil, especialmente sobre os jovens negros e negras. Por isso que a campanha que está sendo organizada pelas Nações Unidas no Brasil, que se chama Vidas Negras, vem num momento muito importante, um momento em que toda a comunidade internacional está comprometida com os objetivos da Agenda 2030 de avançar na erradicação definitiva da pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares, com a igualdade no centro. E que se manifesta na ideia talvez principal dessa agenda, que é não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás significa considerar toda a população na sua diversidade e entre elas, sem dúvida, a população negra no Brasil, na América Latina e no mundo.